Antes de existir computador existia TV Antes de existir TV existia luz elétrica Antes de existir luz elétrica existia bicicleta Antes de existir bicicleta existia enciclopédia Antes de existir enciclopédia existia alfabeto Antes de existir alfabeto existia voz Antes de existir a voz existia o silêncio O silêncio Foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Astro pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento E a batéria em decomposição A barriga digerindo pão Explosão de semente sob o chão Diamante nascendo do carvão Homem em pedra, planta, bicho em flor Luz elétrica, TV, computador Batedeira, liquidificador Vamos ouvir esse silêncio, meu amor Amplificado no amplificador Tu, isso é teu escopio do doutor No lado esquerdo do peito Esse tambor Antes de existir computador existia a TV Antes de existir TV existia a luz elétrica Antes de existir luz elétrica existia a bicicleta Antes de existir bicicleta existia enciclopédia Antes de existir enciclopédia existia alfabeto Antes de existir alfabeto existia a voz Antes de existir a voz existia o silêncio O silêncio Foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Astro pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento E a matéria em decomposição A barriga digerindo pão Explosão de semente sob o chão Diamante nascendo do carvão Homem, pedra, planta, bicho e flor Luz elétrica, TV, computador Pateteira e vitificador Vamos ouvir esse silêncio, meu amor Amplificado no amplificador Do instedosclópio do doutor No lado esquerdo do peito Esse tambor Matarei, 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 Mat